Suat Segurança apresenta Polícia 190 Olá pessoal, tá falando aqui é Brito, sou técnico eletromecânico e eu sou muito fã da Polícia Militar 190 Acre e também oferecer aí o nosso serviço, a empresa BGA instalação de ar condicionado, desinstalação e limpeza e também conceito de freezer, geladeira e muito mais confere aí na nossa página BGA, o nosso contato é 9237-4293 Valeu, obrigado Bom dia, senhora Não, mas mandar ele cobrar não é crime Agora Mas qual foi a ameaça que ele fez? Qual a ameaça? Que ele ia pagar de um jeito ou do outro? De um jeito ou do outro ele ia pagar Se quer dizer que não é crime você aí Não, aí sim Quem é o rapaz? Aquele lado do comércio? Aquele lado do comércio lá Qual o comércio? Qual o comércio? Ele é o dono, o funcionário? É porque a gente fez uma conta lá e ele perdeu o trabalho, né que o homem não quis continuar o trabalho Aí a gente já deu 150 pra ele Aí ele fez que a gente não vai pagar A gente não tá pagando porque não tem dinheiro nem pra comer, né Faz 20, faz 10 É ameaça ou não é ameaça? Vamos lá, todo mundo Tem que ouvir Eu tenho que ouvir a versão de vocês e a versão deles também, né Eu falei pra ele lá que eu pagava Semana que vem que eu trabalhava Eu não tenho medo de ameaça não, cara Você tá bebendo? Não Eu vou falar Aí vocês fiquem em silêncio Depois fala, tá bom? Tranquilo Vamos entrar aqui, passeio Com o Passombra Bom dia, né Bom dia O que foi que aconteceu? O problema aí com... O que aconteceu? Eu preciso cobrar ele Pera aí Deixa ele falar Fale aí Encontrei ele na rua Que tá cortando esquina Me comprou aqui Só fica me prometendo que vai pagar Vai pagar e não paga Eu encontrei ele ali na rua Chama ele de não ser Se tiver algum... Pera aí, só um pouquinho Deixa eu falar O processo, se tiver o que tiver Pra mim, eu respondo Agora não deu problema Se você compra comigo Eu também respondo mesmo Porque eu vendi Esse aqui Pera aí, senhor Aqui, ó Não discuta com ele não Fale comigo Fale comigo Aí depois a gente vai ouvir A opinião dele também Eu vendi com o pé Nessas crianças Eu sei Tá marcado ali Só um pouquinho Deixa ele falar Eu vou dar a oportunidade de falar Tá marcado no caderno Que ele me comprou Fica me prometendo De sábado Eu sei Em sábado Hoje ele me viu aqui Porque ele corta as cenas Ele passava todo dia aqui Agora ele corta por lá Eu fui entregar uma água Calma, calma Fui entregar uma água ali Encontrei ele Aí ele falou quarta-feira Aí eu perguntei se ele tinha Eu tinha cara de moleque Pra ele dar a mim Só me É seu filho ele quer? É meu filho Só lhe dar uma orientação Sim Eu sei que tem essa situação Do coronavírus Algumas pessoas estão desempregadas Eu não conheço ele Eu não lhe conheço Então Só um pouquinho Só um pouquinho Aí eu não posso ficar Nem do seu lado Nem do lado dele Eu tenho que ser imparcial O senhor ficar cobrando ele E já que ele não quer lhe pagar O senhor pode ir Na pequenas causas Agora é interessante Que o senhor tenha um recibo Para o senhor não ficar no prejuízo E levar a testemunha Entendendo? A testemunha? É Agora o senhor pode O senhor pode ir na segunda-feira Agora ele também Como ele diz que está Na situação difícil Ele vai lhe pagar parcelado A justiça Vai Não, não Pois é O senhor entendeu? O senhor paga Para o tio dele aqui Não sei É o tio dele Eu sei É meu tio Eu pago para ele lá Eu comprei até de mil reais Para ele Nunca enrolei Porque isso aqui Se eu for levar para a delegacia A gente já deixa de atender Várias outras ocorrências Mais importantes Para uma situação que é Mais financeira Viu senhor Isso é coisa que o homem Que tem vergonha na cara Não envolve nem a polícia Sabe o que ele faz? Ele trabalha e paga O que ele pegou Para estar com o pedido com ele Mas se eu te falo naquele dia É simples Evitar o trabalho de vocês Não é É só isso É o diálogo Quando falta diálogo Aí a polícia tem que agir Agora o cara não tem vergonha na cara Acontece esse tipo de coisa Quando ele não tem vergonha na cara Acontece esse tipo de coisa Você já está me xingando Não E ele está me xingando Vamos manter calma Vamos manter calma Vamos manter calma Tá bom Tá bom Vamos se acalmar Vamos se acalmar A gente está tentando resolver aqui Vamos ver A ocorrência De leve A ocorrência grave Que a gente já tem Mas É o trabalho da polícia Como é que é o senhor Vem cá Não foi de mil reais aí Mas ele está trabalhando Putiu Não Não Vem cá Fique tranquilo Como é que é Pera aí O senhor se acalme Eu não ameacei ninguém Eu não ameacei ninguém É Eu até o filho do cara Eu nunca comprei O que ele vai ver Sim Dá para entender aqui Você tem que ir para a delegacia Dá para resolver Não tem Pagar porque eu vou ficar Pagar hoje Pagar amanhã Pagar hoje Pagar amanhã Pagar hoje Pagar amanhã Eu vou fazer o que Vou lá Vou lá Vou lá Vem cá Ele está nervoso O senhor está nervoso também Vamos se acalmar Deixa eu falar com o senhor Um pouquinho Você falou De que Falar Foi lá Ele está falando Foi o filho Pera aí Só um pouquinho Pera aí Só um pouquinho Só um pouquinho Ó Seu Aí tem testemunha Compra e não paga Olha aqui Olha aqui Eu comprei o seu Eu estou lá Toda vez que eu trabalho Pera aqui Eu comprei e pagava Deixaram a compra E aí Como nós comprimos Foi o mesmo escândalo Aí se vocês quiserem Que a gente vai No outro comércio É fácil Olha aqui Olha aqui Vamos tentar resolver É fácil que eu resolvi isso Eu não sou o Celso Eu sou humano Mas a gente resolve Ocorrências aí De comércio também Viu Só mais nos outros comércios E o senhor já tira a conclusão O senhor Tem o endereço dele Tem o nome dele Então a orientação Que eu lhe dou Se o senhor quiser Não é por mim Não é por mim Não é por mim O senhor tem que fazer O senhor está com a identidade aí Tá Anota aqui o nome dele O senhor tem que tirar o documento Ele está precisando Que eu vou fugir Não, não Isso aqui Vocês tem que resolver Com o delegado Tá bom Não, por mim Então vocês entram Em um acordo aí Se o senhor quiser Se o senhor quiser Ir na segunda-feira Lá no Tribunal de Justiça Na Pequenas Casas O senhor pode ir Tá bom Não, se o senhor quiser É o seu direito A porta quarta Nunca entrei no delegacia também Nunca entrei Bom, que bom Nunca entrei no delegacia Tá bom, senhora Senhora É, senhora A gente já está resolvendo aqui Calma Tá bom Onde é que o senhor pode pagar ele? O cara, eu falei para ele Que na semana que vinha Eu pagava ele Até naquela hora Quando é que o senhor pode pagar? Não, semana que vem Semana que vem? Isso Ele falou para ele lá Ele que pode pagar Semana que vem O senhor aceita? Aceito E outra coisa Se o senhor não aceita Ele me pagando É o que basta Só aquela palavra Só um pouquinho Senhora Calma Você está resolvendo Tá bom A gente está aqui Para tentar ajudar Essa aqui sim Aquela palavra Que o cara não aceita Não é a fim de delegado Não aceita Então, amigão Semana que vem O senhor vem aqui Paga o senhor E pronto Está tudo resolvido Só aquela palavra Que ele falou Dentro aí Não aceita Tranquilo O senhor está nervoso Ele está nervoso Vamos tentar relevar Tá bom Eu sou pequeno Esperando Que eu passei ali Três vezes Ninguém se manifestou Deram a numeração errada Não Eu não chamei Não, ele que chegou Não, eu não chamei não Mas quem foi que ligou então Foi eu Foi ele que era aquilo Pois é Não, a gente passou devagar O cara cobrado Então foi outra viatura A gente passou devagar Três vezes Até a borda das pessoas E a mensagem está aqui Porque eu cobrou um todo dia Todo dia Sim, senhora Aí eu lhe falei Vai para a delegacia Resolve Tá resolvido aqui Então, né Vamos lá Obrigado Vamos lá Está liberado aí, tá Podem ir Aí se vocês acharem prejudicado Pode ir na delegacia Tá bom Tranquilo A gente tentou aqui Até conseguiu achar um acordo Aí para o pessoal Pois é A senhora está muito nervosa A gente não presenciou A ameaça Foi uma questão de De dívida Que a gente não é obrigado a pagar Nem A gente não é obrigado a cobrar, né E a gente não tem esse poder De falar Ah, dia tal você vai pagar Aí tem que ir na pequenas causas O juiz aí Dizer como ela pode pagar E claro Os ânimos estavam alterados E nosso trabalho aqui É tentar pacificar E pacificando, né Pacificando, né Suar Segurança Apresentou Polícia 190 1090 2090 90 90 90 90 90 80 90 A CIDADE NO BRASIL